Música Eu peguei um cano, cortei um pedacinho do aro, fiz as rodas e os raio é madeira também Olha aí família, uma bolsa, então são quantas bolsas? Duas? Duas, uma atrás e uma na frente Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar uma F-150 miniatura gigante Meu nome é William, eu fiz a F-250 escala 1-3 no quintal de casa No quintal de casa, e ela é feita de? Madeira E você fez chassi e você fez tudo? Tudo Do zero? Tudo do zero Pegou matéria-prima e começou? Tudo, prendi em casa, na tora e fiz tudo E você me falou que vocês são amigos muito tempo aí do Caju Miniaturas? Bastante tempo, uns 15 anos Quem não assistiu o vídeo anterior da miniatura azul que solta fumaça pelo escapamento Vou deixar na descrição do vídeo também, beleza? Quanto que custa uma bicha dessa aqui hoje se fosse pra você vender? Ah, vai mais pelo amor, né? Em questão de valor é meio que... Pode tirar pra mostrar, né? Pode, pode Eeeh, rapaziada! Cê é louco! Cadê meu ajudante aqui, por favor? Produção? Obrigado, produção É o próprio Caju Miniatura Meu irmão, que que é isso? E eu fiquei sabendo que ela é suspeição A também, é? Tem demais, dá conta Baixa aí, vê, vê Galera, vou falar o teu M6 Caralho, eu não tô me aguentando Isso aqui é aro 30, papai Não é nem aro 28, não Suspeição A Eu vou embora, né? Copete K Eu tava voltando agora Ah, eu tô cá bem dentro mesmo, véi A suspensão A tem reloginho, ó, de controle do ar Ô, Rafa, mostra os detalhes enquanto ele vai falando da F-250 Que detalhes da interna que cê fez aqui, véi? Ó, então, interna eu fiz os bancos É, a portinha abre como? Só puxar? Só puxar Vai lá, Rafa Mostra lá dentro Esses bancos aí, como é que ele é feito, membro? O banco é feito de papelão Papelão com revestimento, isopor Pra dar o formato Sim O painel, madeira Corinado, curvinado Tudo na madeira? Tudo na madeira Mas você mesmo que esculpe Você esculpe a madeira? Isso Eu pego e vou modelando a madeira E depois fibra de vidro Pra ficar resistente, né? Você me mostrou um detalhe na porta aí Que ela não bate, né? É, isso Galera, olha isso aqui Sente isso aqui, ó Ela tem um pistãozinho a gás pra segurar Olha aí, galera Não é nem aquele freio como se fosse de móveis planejados, né? Tipo, é tipo aquilo É tipo aquilo lá também, né? É, exatamente Meu irmão E ela é toda feita na madeira Toda feita na madeira Madeira, fibra de vidro Essa parte, a parte vermelha Carenais Chassi e ferragem Quanto tempo levou pra você terminar ela? Finalizar ela? Foi mais uma Foi nas horas vagas, né? Isso, isso, isso Pegou a pandemia? Exatamente A pandemia, tava desocupada Sem nada pra fazer Peguei o projeto e fui fazer Foi um ano Um pouco mais de um ano Rapaziada E ela é montada na Belvox Mas só aqui dentro de casa Exatamente Você é louco, filho Volantezinho Esses botões aqui todos funcionam, mano? Todos funcionam Esse de baixo é do LED Esse aqui é LED? Não, de cá Esse é LED? Esse é LED Esse? Esse aí é pra ligar ela Pra ela andar E o de cima é farol E esse é farol? Isso Rafinha, mostra aqui os farol pra galera Desliga lá e liga de novo Pra galera ver Filma daqui, Raf Galera, ela tem faróis em LED E olha a frente dessa F-250, pai Olha isso, família E essa grade Ela é feita de madeira também? Madeira também Tudo na madeira? Tudo na madeira Eu queria ver debaixo do capô Como é que é Tem como mostrar? O capô tá meio bagunçado Mas tem Não, mas só pra gente ver Como é que... Ah, tem uma bateria aí Uma bateria de carro Tem uma fonte Uma fonte Isso é pro som? Fonte dos LED Isso, pro som LED Isso E ali é pra ligar a fonte também Pra carregar ela Debaixo da fonte tem a bolsa de suspensão a ar Tem buzina Mas tá desligando E aquela outra fonte lá É o que? Pra esse computador? Aquela cinza é do controle Essa aqui, família Isso, do controle remoto E a suspensão a A dela? É realmente um compressor a A? Que compressor a A de quê? É um compressor a A Daqueles de encher pneu De carro Duas bolsas do Palio E o resto é... De suspensão a A mesmo? Do Palio Isso, do Palio Da dianteira Dá pra ver? Será que se olhar aqui embaixo? Eu acho que sim Afim, aqui na frente Pela frente Pela frente aqui, ó Abre a grande angular A cana grande angular Pra ela ficar aberta E mostra lá embaixo Lá Se baixar a traseira Que dá pra... Olha aí, família Uma bolsa Então são quantas bolsas? Duas? Duas Uma atrás e uma na frente No centro? Central Eu fiz um esquema Pra ela equilibrar o eixo Coloquei uma no meio Na frente e uma atrás Que louco Pura rapaziada E esse aro 30 aí? Como é que é mesmo? É, ficou bem grande, né? Ah, na verdade A roda é feita de cano PVC O aro Sim Eu peguei um cano Cortei um pedacinho do aro Fiz as rodas E os raios É madeira também E os pneus? Foi difícil achar aí A fabricação? Foi não O pneu é borracha De baiana Corta a minha aí A baiana quadrada Quais pneus aí Olha a da John John Cara, moleque Que doido Vamos abrir as portinhas dela Pra nós mostrar o som dela Aqui agora Tem como baixar os bancos? Eu sei que você não terminou eles ainda, né? Tem sim Tem a parte de trás Galera, olha o porta-módulo aí, família Como é que é Pensa Cara, velho Mas deve ser muito difícil Fabricar um trem desse, velho Bastante É difícil Leva muito tempo, né? Cada pecinha Cada coisinha Na verdade Foi um ano fazendo ela Mas os detalhes Já deve ter uns três anos, né? Que eu vou fazendo aos poucos O acabamento Isso, o acabamento Agora Uma pergunta que Cara Esses 69 ali, velho De onde você tirou esses 69? É Eles são novos? São Tá A maioria tem É de verdade esse 69 Eles tocam de verdade, né? Tocam de verdade São da Bravox De 4.6 polegadas E tem 50 RMS Cada alto-falante 50 RMS Cada alto-falante Mano, você deve tocar muito, velho Toca demais E os alto-falantes de grave São quantos aqui? São... São 12 12 alto-falantes de grave Isso E atrás aqui Tem quantos 69 ainda? Desce aí pra galera ver Oh, moleque Tem até a tampa da Bell Focus São 8 atrás O Homem de Ferro ali Você que fez a pintura também, não? Tudo Fiz tudo Eu peguei... Essa caminhonete Eu peguei ela do zero E até o final Eu fiz 100% Em tudo Galera, olha essa traseirinha, mano Olha Você fez até a curvatura na madeira, mano Tu fez tudo Ficou incrível isso, cara Os dutos Você calculou também A questão de litragem Porque você começou a caminhonete do zero Você não sabia nem o tamanho que seria Você construiu primeiro, tipo assim, o chassis dela? Não E depois fazer a capa? Primeiramente eu fiz a carenagem Certo Depois que eu fiz ela E ela tava prontinha Eu comecei a fazer o chassis Aí depois do chassis pronto Eu fui fazendo a parte de pré-landar A automação Depois suspensão A partir dela andar Você tirou de outro carro Tipo de controle remoto Ou não? Você fez toda essa automação do zero também? Não, foi todo feito Meu irmão Todo feito Eu não sei nem Botar gasolina Nem no carro direito E dirigir Imagina montar um carrinho desse do zero A caixa de grade dela Eu fiz o cálculo Mais ou menos Dava litragem Pra uns 2 A 3 alto-falantes Só que como O espaço dela é pequeno E tem a parte da suspensão a ar Que ocupa muito espaço O cilindro Tem um cilindro Que é tipo um compressor Tipo um reservatório de carro Como se fosse de Extritor de sede Sim, é pequenininho Aí como o espaço ficou pequeno Dá ali trás ali Pra uns 4 Mais ou menos 3 Mas aí a questão é a quantidade Você pontuou a 6 duto Você fez a parte do acrílico Na lateral Cara Imédia Se o cara fosse comprar o acrílico Pra fazer essa caminhada Você sabe Quanto é que gastaria Eu acho que uma chapa inteira Uma chapa Tá em torno de quanto? 2 mil e poucos reais Não só a chapa Exatamente É galera Vocês acham que não é dinheiro Mano 30 mil reais A base de um caminhonete Dessa né mano Por aí Porque na verdade É tirando o amor Porque assim Você que fez Então você que tem a mão de obra Agora se você tivesse pagado Talvez isso seria até mais caro Com certeza Eu até procurei algumas Eu fiz a parte da carenais dela E chassi E procurei algumas mãos de obra Assim profissional Pra pintar Algumas coisinhas a mais Mas aí pelo valor Eu falei Não vou prender E vou fazer também Aí fiz pintura Fiz banco Fiz painel Fiz tudo Galera Olha aqui esse detalhe aqui Rafael Mostra a lanterna Olha o LED lá A lanterninha Olha isso aí E ela dá seta também Ou você não configurou ela Pra dar seta Essas coisas igual o Caju Fez na dele lá Ainda não configurei Ela só tá no pisca-alerta Mas tá bom demais Você é doido E de noite Ela ilumina muito Fica bem bonita Esses LEDs Bastante Bastante Fica bem top Essa parte de acrílico Toda acende Se for de porta Carte de grave Que dá Olha isso aqui Vai levar pro evento não? Vamos dar um jeito Agora eu gostei Isso é louco Enfim Agora Vamos Botar essa bicha pra tocar Pra tocar? Vamos Bora Música Brincadeira de gente grande, olha aí! Música Alô senhor, alô senhor! Vira, vira, vira! Minha mulher vai largar de mim agora! Depois de um forró desse! Mano, obrigado! Eu te agradeço! Obrigado pelo convite! Já tem um ano, cara, que eu queria vir aqui! Ela tava semifinalizada, né mano? Isso! E cara, você faz pra vender? Não! Que só essa? É hobby mesmo! Só é hobby! Dá pra ganhar dinheiro, hein bai? Tá! Fazer uma por ano dá, não dá não? Com certeza! Tava bom demais! Eu que queria agradecer aí pela oportunidade de mostrar ela! É a primeira vez que ela saiu de casa! Nunca saiu, tá dando um passeio, né? Foi bom demais! E bora pra cima! Quero agradecer também! Porque se não fosse esse talento desse cara aqui, não tinha como mostrar nenhum conteúdo como esse! E exclusivo, né mano? Porque não tem outra! Só existe essa desse tamanho, né? É única! Ah sim, é única! Desce a cor vermelha e vai vir teto solar ou não? Com certeza! Ah, já falou? Então tá bom! Então tá bom! Deixa o like, se inscreve no canal! Obrigado todo mundo ficou até o final! Compartilha muito esse vídeo! Deixa comentário! Que a gente vai atrás de mais miniatura desse cara aqui também, ó! Ele vai fazer mais! Me dá um pouco dessa cor aqui! Obrigado! Eu vou dar uma voltinha nela! Pode entrar! É isso aí, ó! Falou mano! Vai lá! Pode dar uma voltinha lá! Parcerão aqui! Trazer o Flavinho aqui pra filmar o miniaturo dele! Que é amigão das antigas! É isso aí! Instagram dele! Tá na descrição do vídeo! Tá aparecendo a tela aí também! Segue lá! Todo mundo dá aquela força que o moleque é braço! Valeu! Valeu!